O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, o bola de panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, o bola de panelas, é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata, você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, o bola de panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de domingo, 6 de novembro, ao lado do Silvânio. Aqui um gado top. É, uma bezerradinha pequena, mas boa, com linhagem. Um total de quanto, Silvânio? Tem 12 machos e uma vaca parida. Vaca parida está de quanto aí? Está R$ 5,300. A canelora com umas 14 arroba, com o bezerro macho no pé. Olha, a vaca está ali adiante, pessoal. É, não confio muito nela, não. O bezerro dela, Silvânio? É macho, um bezerro em branco, macho. E eu tenho 10 a 2,600 e tenho esses dois a 3,200. E ainda tem um ajeitadozinho? Tem, um chorão, não é um chorinho não, mas tem um chorão aqui. Telefone e contato, hein? É o 9592-4688. 81 ao DDD, gente. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Pode ligar, que não é ajeita. O reprodutor é de luxo, pessoal. Olha que boi bonito. Aqui é de luxo, né, Zé? Boi bom, boi muito arrumado, muito gentiloso. Boi com muita raça. Boi novo, não é engoiado ainda. Boi de garupa, bom de pescoço. Baguia curta, muito bom. Para quem quer fazer um reprodutor, colocar no coxo, né? Está no jeito, está no jeito, está no jeito. Pesando quanto um boi desse? Um beira nos 25 carros, eu acho. A pedida de quantos é? 7 mil, 7 mil, 7, 7. 7 mil reais. Mas tem uma ajeitadozinha. Tem a conversa, tem a conversa. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Vamos para você ver melhor, por causa das vacas. É o boi da feira, pessoal. E ele é manso, né? Manso, 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 manso. Boi de garrafo. Agora você também está com as vacas de luxo. Estou, agora a vaca não é para vender, não. A vaca foi para trazer o boi mesmo. Ah, só vem acompanhando? Só, vem só acompanhando mesmo. Quem quiser comprar o boi... Procurar o Zé das Frutas aqui. Todo domingo, quando Deus permite, nós nos encontramos por aqui. Telefone de contato é na feira? É na feira, é na feira. É o cara crachá, né, Zé? É no calabouco por aqui. Olha aqui, gente. Tem gente dando olhada. O boi é top. E quem quiser comprar, tem que procurar o Zé das Frutas. Mas o seu Tonho de Néu acabou de chegar com todo esse gado. E um gado manso, mansinho, né, Zé? Manso, com muita qualidade, né? Tem um mestido, tem um neloro, né? Tem um pequeno, tem um emboidado, tem robadão, tá dentro de zezé e da rouba. Esses grandões estão em quanto, seu Tonho? É, tem quatro e tuzenos, meu amigo. E os menores? Os nelores é que nem tem três e quinhentos. Olha aqui, gente. E já tem gente dando uma olhadinha no gado, né? Já tem gente dando uma olhadinha no gado, né? Aí colocar o gado para girar. Olha que boi bonito. Esse tá de quanto, seu Tonho? Quatro e trezentos, meu amigo. Um boi gigante, né? É. Três mil, ó. Três mil reais aqui. Esse aqui? Três de quinhentos. Mas também tem até de dois mil no mês, né? Até de dois mil. Até de dois mil tem aí, ó. De dois mil aí, ó. Olha aqui, gente. Dois mil contas aqui, ó. Entendeu? E tem um ajeitadozinho, né, seu Tonho? Tem um ajeitadozinho ainda, ó. Tem sete menos de dois ainda, ó. Mil e oitocentos. Mil e oitocentos aqui, gente. Olha, aqui é a ponta da rama. É. Mil e oitocentos. É, verdade. Mil e oitocentos. Pode procurar seu Tonho que tem negócio. A vaquinha aí, ó. Dois mil e trezentos. Dois e trezentos. Qualquer coisa pode comparar aqui ou no meu terreno que nós dá negócio. Sempre um gado bom, né? Com bem, meira, todo mundo. Tá chegando o seu cícero ali, ó. Tá chegando o dedo ali, teu altinho. Didadão de bem. Você falou em vaca e lá apareceu. É, é. Didadão. Tá aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode falar com o seu Tonho. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira do dia seis, o Alisson está colocando o gado para girar. Aqui só bezerro top. Olha lá, gente. A partir de quanto, Alisson? Tem três aqui. A três cem. Todos machos? Todos machos. Tem uns graúdos também, né, Alisson? Um inteiro no outro. Três cem. O camarada comprar o pacote. É. Passa o telefone, Alisson. 96, 68, 68, 98, 97. Já tem gente dando uma olhada, né? Já tem gente dando uma olhada. É o gado de luxo. Está aqui, pessoal. O camarada está comprando isso aqui. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Já tem gente negociando. Qual que é, Alisson? Isso aqui. Eu dou por três e quinhentos, ele dá três e quatrocentos. Eita, está em cem conto, é? Está em cem real. Ó, o pessoal está dando uma olhada. Eu acho que vai sair negócio, né? Vai sair negócio. Cem reais aqui, gente, o negócio. Bom, quem quiser comprar, pode ligar então. O gado é top. É o chamado gado de luxo, né, Jair? É, um gado de branco. Banda nada, cara. Toda fêmea. Sete fêmea e dois machos. As fêmeas estão de quanto? Só ela toda, cara. Para dois e quatrocentos. E aqui? Agora vai escolher. Entendi. Dois e trezentos a dois setecentos. Agora uma bezerrada top, né? Tem uma braba, bem brabinha no meio, tá? Olha. Olha lá, gente. Essa daqui é a mais braba. Olha aqui, rapaz. Essa é braba. Essa é mansa, mansinha, pessoal. Mansa, mansinha, mansinha. E se o camarada quiser só essa? Dois e setecentos. Agora você também está com reprodutores, né? É, tem esse castanha aqui de três e quinhentos. Um bezerro bom danado. Três e quinhentos. E esse grandão, Jair? Cinco e quinhentos, cara. Esse também está de luxo? Está, bem mansinho também. Telefone de contato, Jair? Oito dois cinco dois zero um quarenta. Pode ligar que tem ajeitado. Pode ligar que tem ajeitado. Todos eles. E aqui tem as bezerras de luxo? Tem, tem. Tem sete fêmeas. Acaba que você vai fazer uma vacarida daqui a uns dias. O curral está cheio, cheio, pessoal. Já tem gente dando uma olhada. Hoje, o senhor Abdias trouxe gado com força. Bom dia. Eu trouxe aqui um boi de gado para vender. Mas o comprador é pouco. A gente vende com só a peste. Vai dar mesmo. A feira está fria. Está fria, fria mesmo. Os pessoas sem dinheiro, né? Agora, gado bonito. Quem tem é o senhor, né, senhor Abdias? É um gadinho bom. Vamos criar aí, né? Vamos criar. A de quantos garrotes? Todo preço a partir de R$2,200. Já tem gado aí. E as vacas? A vaca tem uma vaca parida aí, R$4,500. Essa vaca aqui. No vihinho, primeira cria, boinha, leite. Está bonita a vaca, né? Está bonitinha. Olha lá, gente. Tem sabor no rango dela, bastado. E a cria dela que está bonita, hein? Boa de leite, 5 litros de leite. Ainda produz um leite? É, mas sim tirar no vihinho. Camarada, pode fazer o cuscuz? Pode criar menino. Dá para criar um bocado de menino aí. O senhor está pedindo em quanto? R$4,500. R$4,500. E tem um chorinho, senhor Bediás? Tem um chorinho ainda, tem. Para vender, barato mesmo. Vai aparecer o comprador? Cara, Deus quiser. Deus quiser, eu vendo ela hoje. Telefone e contato? É, 8249-1711. Pode ligar que tem negócio. Pode ligar que tem negócio. Bezerrada, esses garrotos também, para vender também. R$4,500. R$4,500 pedindo. R$4,500. Vaca de R$2,300. Todo preço tem. Até vaca de R$2,300. Tem aí essa lavrada. Tem de rada R$2,600, R$2,500. Todo preço tem. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar, que vai fazer negócio. Olha aqui, gente. Olha o gado. Eu começo a ser frio demais, né? Frio, frio mesmo. Vai esquentar se Deus quiser, né? Chuveu, né? Chuveiro bom mesmo, mas o negócio é devagar. Mas tá bom. Saúde, né? Agradecer ao Papai do Céu. E apoio. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira do Bola, o rapazinho chegou com um gado e um gado bonito, né, rapazinho? Gado bonito. Gado do pasto, da região aqui, ó. Gado tudo manso, calmo. Uma parede de garrote. Lode aqui, ó. Manso, testado. Olha a qualidade dos garrotes. Olha aqui, gente. É uma junta top, hein? Olha, tá de quanto essa junta, rapazinho? 7,500. Agora respeita a qualidade, né? É, mansa, testado aí. Olha, é mansa de carro. Mansa de carro, é, mansa. Garantida. Garantida, mostra garantida, é. Olha lá, gente. E bonita, bonita, bonita. Bonita. Tem uma garrotinha aqui, 2,400. Certo. Uma vaquinha parida com bezerro bom no pé, ó. Olha o bezerro, coisa lode. 3,77. Quantas crias? Segunda cria. Uma nuvia ainda. Mas só para criar bezerro. E outra pareinha de bezerro aqui, 4,500. 4,500. Isso. E ainda tem um ajeitadozinho? Tem o chorinho, tem. Tem o chorinho. Quem quiser comprar, tem que procurar rapazinho. É, no Bolas, todo domingo. Olha aqui, gente. Olha que junta bonita. 7,500. E tem a conversa? Tem o chorinho, tem que ter a conversa. Pode procurar rapazinho. O seu Wilson botou para quebrar, pessoal. Aqui só gado de luxo. Só top de linha. Olha o gado, gente. Olha lá. Aqui são todos garrotes, né, seu Wilson? É, tem seto aqui, tem um vendido. Qual é a média de preço? 4,200. A 4,200. Mas tem um ajeitaduzinho. Tem um ajeitadinho. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Agora tenha cuidado com o que você vai vender pelo Pix. Comprei esse gado e ia me roubar nessa semana. É mesmo, seu Wilson? Eu estava vendo a transferência, mas não tinha o dinheiro. Ah, é o Pix programado. É. Tem que ficar ligeiro, né? 38 mil a dia. Olha aí, seu Wilson está fazendo até um alerta. Ah, cuidado. Tem vendedor, então sei lá. Tem golpista. É. Bom, mas quem quiser comprar o gado está aqui, pessoal. É de luxo. O seu Genival está colocando o gado para girar. A grande maioria é fêmea, né, seu Genival? É, tem seis fêmeas, dois machos. As fêmeas estão de quanto? Assim, dois mil aí tem bicho. Parte de dois mil reais. Parte de dois mil. Bom, quem quiser comprar... Aquele vizinho tinha dois e quinhentos. As garras tinham dois e quinhentos. Certo. Só que era lá porque era de três e cem. Esse dois e novecentos. Esse daqui é dois e seiscentos. Esse aqui de dois mil. Aquele vizinho, dois e setecentos. E tem uma ajeitadozinha, né, seu Genival? Tem que ter o fone, né, compa? Telefone de contato, seu Genival? 9776-8811. 81 ao DDD. É o DDD. Olha aí, gente. Quem quiser comprar um gado aqui da região... Toda da região. Tudo aqui do Panela. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José ou Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Lucivaldo está com a bezerrada de luxo, né, Lucivaldo? Hoje nós botamos pegado na feira. Botamos pegado na feira do Bola. É o mais bonito do que o outro. É o mais bonito do que o outro. Coisa linda. Todos machos? Todos machos. Todos machos. Aí tem seis. Tem seis bichos aí. A pedida é de quanto, Lucivaldo? Esse mais pequeno aí, nós pés da... Dois, trezentos e cinquenta. E esse maiorzinho ali, nós pés da... Três e cem. Mas tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado. Esse daqui é dois setecentos, esse lavado. E tem um ajeitado. Tem um precinho bom para nós. Olha o lugar daqui aí. Tem um mansinho aí. Mansinho. Olha lá, gente. Esse aqui. Tu dá uma vinheta. Telefone em contato? É o 994-39-5041. Oitenta e um é o DDD. Pode ligar. Pode ligar. E nós consertamos a panela também. Nós estamos consertando panela, vendendo tamburete. E vendendo um negócio também, negócio de arte. Negócio de umas galsas, de gesso, de coisa para colocar ovo. Tem um bocado de coisa por lá. Só é ir lá na pracinha da Coab, na academia da cidade. Pode ir lá. Lá em Cupira. Lá em Cupira. Pode ir lá que a gente tem muita coisa lá. Um monte de variedadezinha. Vendo um bocado de coisa. O Lucivaldo, além de vender gado, o homem é desenrolado. É ou não é, Luciano? É isso aí, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para ver que ganha um quilo de sá. Tá certo. E aqui está o gado de luxo. Olha que bezerro bonito. Está aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.